Mano, primeiramente que eu não tô acreditando que tá acontecendo, mano. Dá o meu celular, tá? Não, não é dar meu celular, mano. Não é dar meu celular, mano. Irmão, vou falar o papo rético. Ó, eu vou falar o papo rético pra você. Dá o meu celular! Você não sabe o que tá acontecendo. Dá o meu celular! A Duda e a Sarah foram se encontrar com dois moleques na roda gigante. Fica certo pra ti, eu sou corno, é isso aí, mano. Ô, eu dou a confiança, mas ainda... Isso que eu vou ter no cupimim que eu peguei seu celular, bro. Dá o meu celular, por favor. Não tá comigo, mano. Liga o meu celular aí, por favor. Meu Deus do céu, mano. Ó, eu subi... Ô, não! Eu... Ô, calma que o banho tá passando! Eu acho que eu levei e ganhei, rapaziada. Eu esperava subir e sobe! Sobe, mano. Ó, isso não é legal, viado. Isso não é legal. Isso não é legal, mano. Nossa, eu amo a mancada. Rapaziada, mano. Ligaram pro Jorge, ó. Desce aqui embaixo e abre pra nós. Daí, do nada, a Sarah pega e tá gravando assim. Vocês não vão acreditar. Levamos um bolo. Daí eu... Oxe, um bolo? Aí elas falaram... Ah, nós foi se encontrar com os dois moleques. A gente não sabia se eles eram fakes, não sei o quê. Daí, mano. Ah, dois moleques e duas meninas, mano. Ah, é pra acabar, mano. Ô, eu acho que eu tenho que se alertar pra vida. Eu pensei que eu ia fazer a cagada, mas não foi o que aconteceu. Mano, rapaziada, deixa o seu like, pelo menos. Se inscreve no canal. Muito obrigado, rapaziada. Vocês são foda, mano. Batemos aqui 180 mil no canal, mano. Muito obrigado, rapaziada. Arruma os 200 mil. Minha meta, rapaziada, desse ano, é passar com o canal com 200 mil. E o Instagram com 150 mil, rapaziada. Então, já segue o Instagram. Deixa o seu like aqui no canal. Se inscreve também. E, rapaziada, mano, eu vou esperar elas subirem. Eu vou trocar ideia com a Duda, mano. Eu vou tirar satisfação com ela, porque isso não tá certo, mano. Ela sai sem me avisar, falando que vai resolver uns problemas. E, mano, ela sai do nada, pega e volta falando de moleque, tá ligado? Eu já não tô entendendo, mano. Eu tenho... Mano, isso é foda, mano. Isso é 197, mano. Aí, tipo, todo mundo cagando pra mim, mano. Eu não sei o que tá acontecendo. Tá todo mundo cagando pra mim, rapaziada. Meu Deus do céu. Estão lá embaixo ainda, eu acho. Não sei, rapaziada. Mas eu tô num ódio, mano. Eu acho que eu vou ter que sair daqui, mano. Fechou? Simplesmente, mano. Eu acho que eu sou corno, só isso. Fechou? Tão subindo. Tão subindo. Só isso aí, mano. Isso aí. Eu não tô mais aguentando, rapaziada. Eu acho que é melhor você começar já a se explicar, fechou? Vocês duas. Vocês duas. Vocês duas. Vocês duas. Vocês duas, hein? Por favor. Eu só preciso fazer uma coisinha. Por favor, amor da minha vida, hein? Tá louco, menino. Eu preciso colocar uma coisinha que eu tô necessitando. Não. Não, não. Eu não quero saber, ô Sarah. Tu também me explica, por favor. Não, vamos explicar pra ele. Vamos. Ô, Jorge. Não, não. Explica, Sarah. Não, vem. Explica o que que tu quer saber. Ô, por favor, mano. Que ideia é essa de que levaram um bolo de moleque? Vocês estavam onde, mano? E eu levei. A Sarah levou bolo. E por que tinha dois moleques? Porque um era amigo do outro. É, e eu não ia ficar com nenhum. Até falei pra Sarah. A Sarah ia ficar com os dois. Tá, e por que tu saiu pra você me avisar? Porque eu só fui dar uma voltinha. Só uma voltinha. É sério, mano. Ô, é sério, mano. Eu tô dando confiança em vocês, mano. O Loh já tá me chamando de corno, primeiramente. E eu é um outro corno. Já tá me chamando de corno. Mas pode ver meus stories? Ó, eu tô tremendo, doido. Pode ver meus stories, mano. É sério, deixa eu ver as teus stories. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Eu fiz xixi nas calças. É? Eu já fiz também um dia na cama. Deixa eu ver teus stories. Tu vai ver meus stories, então. Ô, é sério, mano. Tô dando confiança em ti, mano. Não, mano. Relaxa, mano. Pode confiar. Pera aí. Ó. Não tô. Que bom que você não tá cheirando a homens. Não cheiro a homens. É pra olhar o seu, não, meu? É que sei lá. É que eu sei lá onde eu postei. Acho que eu postei no PVD. O que você postou, Eduardo? Calma, calma. Ó. Onde que é isso aí? Já tá no Natal, já. 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 Não, não, não. Deixa eu ver. Deixa eu ver até o final. Vai nevar aqui. A gente tá aqui esperando nevar. Com a nossa zica, ó. Toma. Mas olha aqui como você tá bonito, mano. Nossa. Viu? Tá aí, tô do nada a ver ali. É, a gente foi ver neve. Tava nevando lá, daí a gente queria saber como que era neve. E tipo assim, eu não... Neve de onde? Tu acha que vai nevar no Brasil? Sim, tava nevando. Sério? Sim. Onde que é? Ali naquele coisão grande, na Atlântica. Na roda. É, mas a Duda, assim, não tava com nenhum menino? Não. Porque a gente levou o bolo, por isso que ela não tava. Ô, vocês tão ligados? Que dá de entender muito que vocês tavam com os moleques, né? Mas a gente não tava. Vocês tão falando com uma certeza muita. Olha, eu não tô com... Ô, é sério, mano. Porque a gente levou o bolo, porque a gente não tava. Vida, eu juro que ela não tava, mano. Assim, a gente não tava com os moleques porque a gente levou o bolo? Se não a gente tivesse. Vocês já tá, hein? Tá, e ia fazer o que com os moleques? Ia conversar, falar sobre a vida dele. Ah, conversar. Quatro, dois moleques e duas meninas. A Sarah que levou o bolo, essa burra aí. Foi a Sarah. Não, mas quem tava arrumando pra eu? Era tu? Eu arrumei pra ela, mas eu não ia ficar. Mas o outro era quem? Era pra tu? Eu falei pra tu ficar com os dois. Ô, Sarah, você ia estragar meu relacionamento? Não, não, não. Tu já ferrou com o teu relacionamento total. A Sarah quer foder com o meu relacionamento. Você falou... Você falou pra ela ficar com os dois. Pelo amor de Deus, mano. Pra acabar. Ô, Jorge. Alô, Jorge. Olha o Jorge. Não tá aqui. O Jorge não tá aqui? Não. Onde que ele tá? Tá pra talar o quarto? Porra, cara. Tudo pra dizer não tem o bem mesmo. Ô, Jorge. Ô, mano. Ô, que B.O., viado. Que B.O., mano. Ela tá no telefone. Já tá quietinho. Deu, mano. Eu juro que ela não tá falando. Obrigada, tá? Ô, Sarah. Por favor, mano. Ô, não zoa, mano. Não, não, não. Ô, vocês estavam com quatro mulagens na prova. Ela tá falando com... Com a... Tá bom? O que ela tá falando? Tá falando com quem? Com o amigo. Eu só tô falando com um amigo meu. Eu não posso ter amigo? Viado. Tu jurou de dedinho comigo. Mas eu não posso ter amigo. Tu jurou de dedinho comigo. Você jurou de dedinho comigo. Mas eu não posso ter amigo. Ele pode ter as amigas dele. Ele vive saindo com as amigas dele. Mas eu tô saindo com elas. Pode citar os nomes, ele sai? Não, não, não. Eu não tô saindo. Eu não tô saindo. Eu não tô saindo. Sai, sim. Não tô saindo. E eu confio em você. Antes de voltar contigo. Mas a gente já tava ficando. Não, antes de voltar contigo. A gente só tá conversando. Você tinha falado que gostava de mim e saiu com ela E eu confiei em você Ah, mano, pelo amor de Deus, não faz uma dessa, mano É sério, fala a verdade A gente só não saiu com os moleque porque eles deram bola em nós Falei, pronto Tá satisfeito? Ah, então eu ia ser corna Ah, então eu sou corna Eu não ia ficar com o menino, era pra mim Os dois eram pra Sarah, eu ia fazer os dois ficar com a Sarah É, os dois eram pra mim Se a Sarah falasse, pode ficar, daí eu ia Não, Jorge Não tem como os dois ser pra Sarah, mano Um beijo aqui, outro aqui E fica uma abraçada aqui, outra abraçada aqui E eu não ganho Sabia que isso não deu certo Ô, chega aí, mano Quero falar só contigo mesmo, cara Acho que, é, acho que Não, Jorge vai dar conselho pra nós aqui? Fica aqui, Jorge Se retira Nós não fazemos só meninas e meninos agora Nós é E aí, ó Mano, tu nem tá ligado o que tá acontecendo, mano Tu tá ouvindo o que tá acontecendo ali? Mano, eu acho que eu sou corno Oi, eu sou corno Você sabe o que tá acontecendo? Você sabe? A minha A minha Aqui, ó A minha mina Sabe? Ela estava com outro moleque Fechando um quaterpário com a amiga dela A Sarah Só que o moleque não é teu amigo Mano, eu acho que nós é corno, fechou? Só que assim, mano É foda, viado Não tem o que fazer, né? Tem que aceitar, só A Duda falou que os dois moleques eram pra Sarah, mano Nossa, ó a mentira no pulo aí, viado O que acontece, cara? Ai, rapaziada Eu não sei o que eu faço, mano Eu jurei com ela de dedinho No dia que nós voltou, viado Ela ainda pediu Jura de dedinho que tu não vai fazer Não vai me machucar Eu fui lá e jurei, mano Eu pensando que eu ia fazer a merda Não, mano, não é o Fábio Tô puto, mano Ouvida, ó Tu não vem me chamando de ouvida assim, mano Relaxa, calma ali Vamos resolver Por favor, mano Que ódio, mano Que ódio, Jorge Senta aqui, relaxa Elas não fizeram nada Como é, vamos, gado? Eu peguei a mentira no pulo, assim, ó Pulando, ó Ela falou que os dois moleques eram pra Sarah, deu Ô, Jorge O que é? Tem um lugar? Tem um lugar? Acho que tem um lugar Tem um lugar Tem um lugar Tem um lugar na sala, Luar Mano Eu posso te dizer que Eu vou fechar aqui A Dudinha não tá com ninguém, mano Ela só foi acompanhar a Sarah A Sarah, sim A Sarah foi olhar E foi falar com alguém E o outro moleque? Foi junto Pra tentar alguma coisa A Dudinha não quis Será, Jorge Que eu posso acreditar, mano Você pode acreditar, mano Oi, eu jurei com ela de dedinho No dia que mais voltou, mano Ela falou pra mim aqui agora Ela falou, Jorge Eu não ia mentir Ela falou Sabe o que tá acontecendo comigo Aquele dia, viado? Eu tava pensando Que eu ia fazer merda, mano Não Tá ligado? Foi assim, ó Eu jurei de dedinho Com medo Foi dois guri A Sarah e a Dudinha Certo Só que a Sarah A Dudinha Foi só pra acompanhar A Sarah Pra não deixar a Sarah ir sozinha Quando chegou lá O amigo Levou o amigo Entendeu? Ah, entendeu Tipo o normal, cara Foi tentar A Dudinha que não quis Pode confiar Isso aí não é o que aconteceu Confiar, então Confiar, rapaziada E se posso falar uma coisa A Sarah gravou tudo Tá tudo no canal da Sarah Eu já sabia, né, rapaziada Entendeu? Pra me comprovarem Vão lá no canal dela Assiste o vídeo dela E se acontecer alguma coisa, mano Vem aqui no meu canal E fala pra mim, mano Que eu vou tá lendo Todos esses comentários Ajuda eu aí, rapaziada Porque eu Por o medo que eu tive agora Eu acho que eu não vou fazer Carada, mano Não, ela também não fez Eu tenho certeza que eu vou Que estilo que eu tava No meu coração, meu Tu é louco Tenho certeza que ela não fez Vamos comer? Tô com fome Se afundou, cachorro Ô Posso ligar? Vou confiar em ti, então Se é isso que o Jorge falou É isso, irmão Dá um abraço, então Dá um abraço, né, mano Viu? Tá só Tá só Semi-chifra, Gria Eu te lancei Deixei que fique maior Tu tá me engurecer Levar a minha mina Pra eu mudar de lado E tu vai ver, de lado Estudar pra mim é igual Eu traí Não quero, não é possível Ô, você sabe Ô, mano Eu jurei de dedinho Contigo, doido Mas ele tá indo ser, mano Não, mas sabe o que foi? Passou um filme na minha cabeça Assim, ó Tipo Uma jurem de dedinho ali Passa Passa Não foi o que eu esperei Então Vamos confiar Até um ponto Até não dá mais Fechou É nóis Valeu Fui